E aí, cê no YouTube, pra quem trabalha? Porra, até o amante quer que não Caralho, DJ, o mano, o Lois é mal Caralho, DJ, mano, o tapinha é mal O UMM é mal, o baratão é mal Penta de feta de feta de feta de feta Penta de ar, penta de ar, penta de ar Ainda, penta, 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 piranha de pau Pei, 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 capiranha de beri, 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 berando a xerequinha Caralho, DJ, o mano, o Lois é mal Caralho, DJ, mano, o tapinha é mal O UMM é mal, o baratão é mal Penta de feta de ar, penta de ar, ainda penta, piranha de pau Penta de feta de ar, ainda penta, piranha de pau Penta de feta de ar, ainda penta, piranha de pau Quando nós tá no lazer, as piranha, nós não rejeita Com o fim, com a putaria, é a mistura perfeita Se mexer, vale, cedo, subospec Que mente tá pra vinte de melhora Agora eu me crie Com o retropa de espectro, mano Caralho, DJ, o mano, o Lois é mal Caralho, DJ, mano, o tapinha é mal O UMM é mal, o baratão é mal Penta de feta de feta de fato Penta de ar, penta de ar Aí, penta, 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 piranha de pau Pica, 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 pica a piranha Liberir, 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 liberando a xerequinha Liberir, 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 liberando a xerequinha A tropa dos Pac-Nans Vai pra mim que você é uma estiga, caralho Caralho DJ, o Mano Lois é mau Caralho DJ, mano o tapinha é mau O UMM é mau, o garotão é mau Pensa de fuck, pensa de AR, ainda penta a piranha de pau Pensa de fuck, pensa de AR, ainda penta a piranha de pau Pensa de fuck, pensa de AR, ainda penta a piranha de pau Quando nós tá no lazer as piranhas, nós não rejeita Não te invito a putaria, é a mistura perfeita